E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um teste que promete revelar um pouco sobre a sua personalidade. Mas depois não se esqueçam de conferir os canais parceiros, o link está na descrição. Siga as instruções sem trapacear. Não assista ao vídeo primeiro para depois fazer o teste. Isso pode atrapalhar o resultado. Pegue um pedaço qualquer de papel e desenhe nele um porco. Um desenho básico e rápido do jeito que você der conta, sem olhar nenhuma imagem. E atenção, você não pode seguir em frente se não tiver desenhado porco. Não vale trapacear, se não vai estragar todo o resultado do teste. Se você não tiver desenhado porco, desenhe ele primeiro. Não continue se você não tiver desenhado porco. Se você quer continuar, tem que ter desenhado porco. Se você não quiser fazer o teste, vai assistir outro vídeo do canal. Agora se você já desenhou o porco, vem a parte interessante. E se você não desenhou, fecha logo esse vídeo que ele não é pra você. O porco que você desenhou serve como um teste de sua personalidade. Se você desenhou o porco na parte de cima do papel, você é uma pessoa positiva e otimista. Se você desenhou no meio do papel, você é realista. E se você desenhou na parte de baixo do papel, você é pessimista e tem tendência à negatividade. Se o seu porco estiver virado para a esquerda, indica que você é uma pessoa amigável, extrovertido e certamente consegue se lembrar com facilidade das datas especiais de parceiros e amigos. Se estiver virado para o lado direito, indica que você é ativo e inovador, porém costuma se esquecer de datas especiais. Se o seu desenho estiver virado para a frente olhando pra você, mostra que você está sempre disposto a conversar, e sempre é direto em seus objetivos. Se você desenhou o porco completo, incluindo as quatro patas, indica que você é uma pessoa muito segura de si, muitas vezes teimosa, e não deixa de seguir os seus próprios ideais. Já se você fez o porco sem as patas ou somente com duas, indica que você é uma pessoa insegura, indecisa e que pode estar passando por um período complicado de mudança ou incertezas. O tamanho da orelha, quanto maior ela for desenhada, maior é sua capacidade de ser um bom ouvinte. E pra terminar, o comprimento do rabo indica a qualidade de sua vida sexual. Quanto maior melhor. Coitado de quem desenhou um porco sem rabo. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem, e de deixar o like. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho